Eu saí de Mato Grosso, idade de 15 anos Pratiquei no futebol, lá no clube paulistano Aprendi tocar viola, quatro ponto cassiano Tirei de promar na escola, pirata nunca estudando Eu nasci no Cuiabá, de certo eu sou o Cuiabão Ajustei numa fazenda, quatro meses tive a domando Comprei um macho turdinho, das duas orei acabando Pra pegar mistiço arisco, que no casco são liviano Jogo a rédea no pescoço e o macho foi arcançando Não nasceu mistiço arisco no cipó do Cuiabão Foi descer no Porto Amaro, vi um noviô goiano Eu já apertei a barbela do meu chapéu mexicano Tenho meu lenço de seda das duas ponta voando Seis cabras jogaram o laço, mistiço foi escapando Mas ficou embaraçado no cipó do Cuiabão Assim foi a minha vida, alegre e sempre cantando Namorei uma paulista, dever eu fiquei gostando Um dia entremou na igreja morena Me acompanhando, demos o derradeiro nó Despedido, paulistão, o rei do Brás Felicidade no rancho do Cuiabão Felicidade no rancho do Cuiabão